Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vou te ensinar como desentupir as bocas do seu fogão gastando muito pouco. Com essa super dica, você não irá precisar chamar nenhum técnico na área para fazer esse serviço para você. Não tem nada mais chato quando você quer usar uma boca e ela está com as chamas bem baixinha. Mesmo você aumentando no máximo as chamas e ela continua baixa. E como iremos fazer esse desentupimento? É muito simples, irei usar uma agulha especial para desentupir boca de fogão. Aqui na minha cidade chama agulha para limpar boca de fogão. Talvez na sua cidade tenha outro nome. E como irei fazer para desentupir as bocas? É muito simples. Eu vou fazer a limpeza nas quatro bocas que tenho aqui. Quando você for fazer a limpeza, aproveita e faça todas as bocas. Vou começar por aqui. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades. E já de cara, te peço seu like para fortalecer o canal. Para limpar, é necessário retirar todas as bocas. Dentro do queimadores, observe. Veja como acumula muita sujeira. Para dar início, você irá penetrar a agulha dentro de um furo no bico do gás. Depois comece a fazer assim, para baixo e para cima com a agulha. Mas ainda a limpeza não acabou. Observe que no lado do bico, acumula também muita sujeira. É necessário também retirar essa sujeira para não prejudicar o ar que alimenta as chamas. E como fazer essa limpeza? Você pode usar uma chave de fenda ou qualquer objeto que alcance o bico do gás. Veja como deu uma limpada. Bom, depois de fazer a limpeza, vou colocar no lugar e irei fazer a limpeza da outra boca da mesma forma, é claro. O porquê acumula muita sujeira. Quando limpamos o fogão, quando passamos o pano, sempre vai acontecer de empurrarmos alimentos para dentro da boca. Também o metal vai desintegrando com o calor e vai acumulando ferrugem ao redor do bico do gás, assim abafando o oxigênio que alimenta as chamas. Por isso, é necessário em 3 a 3 meses, você fazer uma limpeza constante, ok? Isso aqui não é sujeira. Como disse antes, com o tempo e com a temperatura, vai enfraquecendo o metal e vai descascando. Parece sujeira, mas não é. Vou colocar no lugar e fazer a limpeza nas outras bocas. Bom, acabei de limpar todas as bocas. Agora vou fazer o teste, se ficou bom. Lembra que a primeira boca estava com as chamas bem baixinhas. Vou acender aqui agora. Veja como as chamas ficaram super altas. Vou acender as outras aqui também. Veja como ficaram todas as bocas, sem gastar quase nada, pagando apenas R$ 2 na agulha. Observe que na ponta do fogo está um pouco laranja. A causa disso é sinal que o gás está para acabar. Vou até apagar o fogo aqui, pelo preço do gás que está. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o comentário se você ficou com algumas dúvidas. Mas o vídeo foi tão simples que tenho certeza que todos pegaram a forma como desetupir. Mas antes de terminar o vídeo, preste bastante atenção. Você quer aprender a produzir um removedor de óleo? Ele retira qualquer tipo de gordura que você possa imaginar. Até graxa e óleo queimado, esse gel retira com facilidade, sem precisar usar água. Com apenas o gel, ele retira de uma forma muito simples. Vou deixar o vídeo no card e na descrição desse vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Fui! 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 E aí Fui!